Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para emissão da CND do município de Paranavaí O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir em selecione seu estado e sua entidade para começar Aqui mais abaixo pessoal você vê em PR Paraná, vão ter várias opções, mas você tem que procurar essa daqui, ok? Aqui mais abaixo pessoal, em entidade, vão ter mais opções ainda, mas procura aí, Prefeitura Municipal de Paranavaí Porque o município é de Paranavaí, ok? Agora é simples pessoal, é só você clicar em acessar, você vai ser direcionado para essa página aqui, você clica em emitir Aqui na primeira informação, certidão negativa de contribuente, no lado direito aqui, CNPJ Agora você informa o CNPJ que você quer estar utilizando, eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E pronto, clica em continuar e você será direcionado para a sua última página No qual é só você clicar nessa impressorazinha pequenininha aqui do lado direito, ok? E seu documento será impresso E pronto, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CNPJ do município de Paranavaí Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!